Mais um escândalo envolvendo o Ministério da Justiça. Dessa vez, o Estadão revela que o então secretário de Assuntos Penitenciários, o Ministério da Justiça, sob a gestão do então ministro Flávio Dino, firmou um contrato com uma empresa que está no nome de um laranja para a administração de um presídio federal. Lembrando que esse é o mesmo secretário que recebeu a dama do tráfico do Comando Vermelho dentro da sede do Ministério da Justiça. Nós vamos falar sobre mais esse absurdo no nosso país, justamente no momento em que o ministro Flávio Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal pela completa covardia e submissão do nosso Senado a essa que é, na minha avaliação, a nomeação mais absurda para o Supremo Tribunal Federal que se tem história. Aliás, para quem não viu essa entrevista do ministro Flávio Dino, ele diz que avalia, depois de sair do Supremo Tribunal Federal, voltar para a carreira política, o que é um completo absurdo, uma aberração, um sujeito que acaba de assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, admitir que pode voltar para a política porque isso deixa muito claro que ele pode exercer o seu cargo de ministro do Supremo com interesses partidários, com interesses eleitorais. Pode utilizar a sua caneta de ministro do Supremo para promover a própria imagem, para julgar para o próprio eleitorado, em vez de defender a Constituição e as leis, para fazer militância político-partidária, que todos nós já sabemos que ele vai fazer no seu cargo. Aliás, esse é o principal problema de uma pessoa como o Flávio Dino assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele é um militante político e não vai deixar de sê-lo uma vez colocando a toga, como colocou agora, assumindo a sua cadeira no STS. Mas pior ainda do que isso, é o sujeito, antes mesmo de assumir essa cadeira no Supremo, já admitir que pode sair do Supremo e voltar para a carreira política. Na minha avaliação, o ministro do Supremo deveria ser proibido de assumir qualquer função, não deveria nem poder advogar depois de sair do Supremo Tribunal Federal mesmo, porque trata-se de um cargo vitalício e deveria se aposentar depois de terminar a sua carreira no Supremo Tribunal Federal, não podendo advogar, deveria ter uma quarentena, para eles não poderem advogar, principalmente em tribunais superiores, para eles não utilizarem a sua influência nos últimos anos do cargo, para depois obter dinheiro em escritórios de advocacia, por causa não da sua competência e do seu conhecimento jurídico, mas por causa da sua influência como ministro do Supremo Tribunal Federal, e ser completamente proibido de disputar eleição. Não deveria haver nenhuma hipótese de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal disputar eleição, porque isso claramente configura um conflito ali de interesses, claramente coloca em risco o sistema de justiça do Brasil, porque o sujeito pode simplesmente utilizar a sua caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer política e não há nada tão perigoso quanto isso, se a gente pensa do ponto de vista da democracia e da tripartição do poder. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like, lembrando que estamos com um projeto aí da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, no Muda São Paulo, se você quiser, puder ajudar, for da cidade, se cadastra, é gratuito, eu preciso da sua ajuda nessa batalha, nessa trincheira. Vamos lembrar, Flávio Dino já posou aí, tanto com o Guilherme Boulos, como com o Tabata Amaral, foi parabenizado por ambos, não tenho a menor dúvida de que tenha simpatia pela pré-candidatura de ambos, e mais uma razão para a gente enfrentar as esquerdas na cidade de São Paulo e impedir que esse desastre chegue até a nossa cidade. Vale lembrar que a pior cidade do Brasil em termos de administração municipal é a cidade de Belém do Pará, administrada pelo PSOL. A única cidade administrada pelo PSOL é a cidade com a pior avaliação dentre as 100 maiores cidades do Brasil. É isso o partido que quer tomar o poder na cidade de São Paulo. Lembrar também que nós estamos agora aí com a Academia Valete, você que quer ter os seus cursos, eu inclusive, a minha participação é o curso de oratório e de debates, se você quer aprender oratório e debates, mas também várias outras coisas, filosofia, história, economia, direito, essa academia tem uma formação bastante completa, eu vou pedir aí para você também clicar no link na descrição e participar. E lembrando que nossa revista Valete também está aberta aí para você que quiser assinar, pode comprar ela pela internet, a gente entrega ela fisicamente aí na sua casa, ou nós já estamos aí com a revista Valete nas bancas da Avenida Paulista, você pode passar e adquirir qualquer uma das bancas que existem aí na Avenida Paulista, a gente está começando a colocar ela em circulação, e quanto mais a gente conseguir assinantes, mais bancas pelo Brasil, a gente vai colocar a revista Valete. Bom, vamos lá, o jornalista André Schauders, do Estadão, revela que a empresa R7 Facilities, registrada no nome de um laranja, tem o contrato com o presídio federal em Brasília, e o contrato foi firmado na gestão do ministro Flávio Dino e do ex-diretor da Senapem, Rafael Velasco Brandani, o mesmo que recebeu a dama do tráfico no Ministério da Justiça. A prova de que o contrato de fato existe foi firmado, coloca que o contrato é para oferta de mão de obra técnica e administrativa, e é um dos que foram obtidos pela companhia desde que ela passou para o nome de testas de ferro, de laranjas, ou seja, de pessoas que não são as verdadeiras donas da empresa, mas que são colocadas para disfarçar o verdadeiro, são colocadas no papel como se fossem donas proprietárias, administradoras dessa empresa, mas quando na realidade essa empresa é de outra pessoa que utiliza a sua influência para obter contratos de maneira ilegal com o governo federal. Essa empresa viu o número de contratos multiplicar depois da chegada dos laranjas. Foram mais de 357 milhões de reais. 357 milhões de reais essa empresa conseguiu desde que foi passada para nome de laranjas. Em razão disso, eu vou apresentar na comissão de fiscalização o requerimento de auditoria para o Tribunal de Contas da União para exigir as explicações do Ministério da Justiça, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, do porquê que esse contrato foi firmado, se há conhecimento de que são laranjas que administram essa empresa, os detalhes dos serviços que têm sido prestados nessa empresa. Se necessário for, vou pedir para ir conhecer de perto, nos presídios federais, o serviço que essas empresas prestam. Lembrando que eu já fiz uma diligência desse tipo quando havia uma denúncia sobre a administração ligada ao crime organizado no Hospital Federal no Rio de Janeiro. Eu fui escoltado pela Polícia Federal, fui junto com auditoras do Tribunal de Contas da União e a gente descobriu vários contratos feitos com dispensa de licitação, de limpeza, de câmeras de segurança, contratos que não faz o menor sentido você contratar com dispensa de licitação porque você sabe quando eles começam e quando eles terminam. Não precisa contratar de nenhuma maneira em caráter emergencial. Mas ainda assim isso foi feito e a gente conseguiu descobrir, desvendar milhões de reais em prejuízo para os cofres públicos e impedir que novos contratos fossem firmados dentro do esquema que estava acontecendo nesse Hospital Federal. Então, se necessário for, vou sim a esses presídios com escolta da Polícia Federal para saber exigir. Primeiro, fazer o questionamento para os funcionários, ver se eles veem o trabalho da empresa, quem é que representa aquela empresa, quem é que tem ido trabalhar em nome daquela empresa, se de fato o serviço que eles estão prestando lá, se é que estão prestando de verdade, justifica o valor do contrato. Enfim, questionar a administração dos presídios federais para saber se tem algum esquema envolvido do porquê. Bom, o primeiro ponto aqui, segundo a reportagem do Cidadão, é que está no nome de laranja. Se está no nome de laranja, a gente já tem um esquema ilegal aí. Agora, nós queremos ir mais a fundo, nós queremos descobrir mais, saber se esse dinheiro está sendo desviado, está sendo desviado, está indo para o bolso de quem, se está indo para algum partido político, se está indo para alguém com mandato, se tem alguma ligação com alguém do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Enfim, vamos levar essa investigação aí até o final, com base dessa denúncia aí do jornalista André Schauders, do Cidadão, que aliás, foi o sujeito que, um, junto com o Tássio Lohan, um dos jornalistas que revelou o caso da Dama do Tráfico e que passou a ser perseguido pelo PT, graças ao trabalho de jornalismo investigativo, que eu parabenizo aí por ele ter feito, e a gente vai utilizar como base para levar essa investigação até o final na comissão de fiscalização. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL